O presidente Lula deve ter uma reunião bilateral com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Diz-me com quem andas que te direi quem és. O encontro deve acontecer em San Vicente e Granadinas, palco da reunião de cúpula da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos a CELAC. Essa será a segunda parada da viagem que o presidente do Brasil fará até quarta-feira, quando irá a Guiana para participar como convidado da cúpula da comunidade dos estados do Caribe Caricom. A reunião de Lula e Maduro deve acontecer no mesmo dia da cúpula da CELAC, 1º de março, em meia crítica ao presidente venezuelano por ações que põem em risco o acordo de Barbados, que prevê eleições transparentes na Venezuela neste ano. Mais um passeio inútil para torrar nossa grana, né? Olha, como não tem nenhum assunto comercial relevante entre Brasil e Venezuela, como não tem nenhum assunto diplomático relevante entre Brasil e Venezuela, eu imagino que o presidente Lula e o ditador Nicolás Maduro, eles vão sentar, vão tomar um café, vão fazer o que mais gostam, né? Que é dar apoio para ditadores e ditaduras mundo afora, vão atacar as democracias, vão atacar os Estados Unidos, vão atacar Israel, vão atacar os países da União Europeia, né? Vão elogiar, obviamente, regimes autocratas, né? Regimes terroristas, como o do Irã, como o da Rússia, como o do Hamas. E, como disse, vão gastar um pouco mais, o presidente vai gastar um pouco mais a nossa grana, dar mais um rolezinho e depois volta para o Brasil para continuar não fazendo nada que preste aqui dentro. E depois, sabe o que é? Aqueles que são absolutamente cegos no apoiamento ao presidente Lula ficam revoltados quando a gente traz algumas informações. Mas é bom a gente ver qual é o interesse, qual é o interesse diplomático, de política de Estado em reunir-se com Nicolás Maduro. Nicolás Maduro representa o que há de pior na política do mundo. É um ditador sanguinário, aniquila sua oposição lá dentro da Venezuela, não permite que as pessoas tenham liberdade de opinião, controla a imprensa, controla a Suprema Corte, sabe, leva o povo venezuelano à miséria, com falta de alimentos. É um ser desprezível. Então, qual é o interesse diplomático e de Estado de encontrar-se com um ser tão desprezível? Essa é a pergunta que não consegue se calar. Diga-me com quem andas. Que te direi, Rinhas. Música 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 Música